E aí, minha gente! O vídeo de hoje, minha gente, vai ser um bom dia pra todos vocês, logo de primeira, né? É verdade, né? E o vídeo de hoje vai ser assim, eu vou secar esse poço grande aí que eu fiz, que eu fiz ele pra criar camarão. Desde o início, quando eu construí, o meu pensamento era esse, de botar camarão nele. Aí, agora que eu fui encontrar o camarão, falei com o menino lá em Sergipe, o Marcelo, aí ele disse que já tem. Aí, quando for amanhã, ele vai ligar pra mim pra marcar o dia de eu ir buscar pra semana. Ele disse que lá pra quarta ou quinta, mais ou menos, eu já podia ir. Mas ele vai dizer o dia certo pra eu ir. Ele vai mandar uma mensagem pra mim, eu conversei com ele ontem, quer trazer pelo menos uns 3 mil, que os poços não são grandes. Aí, não cabe muito camarão, porque eles crescem muito. É o gigante da Malásia, é um camarão grande, que eu já criei aqui, gostei. Aí, hoje eu vou secar o poço que eu fiz, que eu botei até uma estilápiazinha que tava lá no Edson, com uma estilápia que nós compramos no próprio ar, com a intenção de botar elas na lagoa. Friar, quando elas estivessem com 100 gramas por aí, a gente soltar na lagoa, por causa das traídas e do estucunaré. Já tem que soltar pelo menos com 100 gramas, que eles não pegam mais. Aí, eles já estão atingindo esse peso. Eu peguei lá e botei aqui no poço, enquanto eu comprava os camarão. Aí, já tá com esse peso. Aí, eu vou secar o poço hoje e vou tirar eles, botar na lagoa. As estilápias têm 200 estilápias. Vou soltar na lagoa e vou ajeitar o poço pra botar os camarão. E pra criar o camarão, eu tenho que circular ele com cerâmica, todinho. Uma faixa de uns 20 ou 30 centímetros de cerâmica, uma barra. Que é porque os camarão têm umas garras. E eles escalam com essas garras. E pode acontecer desse passar pra lagoa. Aí, eu fico sem eles. Que eles têm esse problema de escalar. Aí, eu vou fazer essa barra de cerâmica, que fica liso. Aí, ele não consegue subir. Aí, eles vão permanecer aí no poço. Isso aí vai ser, eu vou fazer esse vídeo amanhã. Mas, meu cunhado Antônio de Mariano, ele vai trabalhar comigo. Ele disse que vinha pra me ajudar. Fazer esse negócio. E hoje, eu vou secar o poço e pegar os peixes e soltar na lagoa. E eu também tenho outros poços ali de cimento, que é mais pequeno. Eu quero também desocupar eles, tirar os peixes de lá. Já tem deles já grandes, com meio quilo, mais ou menos. Aí, eu vou soltar no poço de engorda. Que eu fiz ali pra engordar, pra vender o pessoal por aqui. E o outro poço de baixo também tem 200 peixes. Já tá também com essa média de 100 gramas. Aí, eu vou soltar no poço grande. Que é onde eu quero concentrar esses peixes todos lá pra Semana Santa. Aí, eles já estão grandinhos. Quando for na Semana Santa, já tá bom de vender. Vamos conservar ainda, né? Eu vou conservar. Aqui, já vendi muitos do poço grande. Aí, já tá meio mais pouco. Eu quero botar mais esses 200 lá. E ficar sempre conservando, dando a ração. Só eles lá. O poço de engorda e o poço grande. Vai ser os poços de peixe. E esses aqui, vai ser tudo de camarão. Esses três poços de cimento, vou usar eles pra criar camarão. Aí, eu vou ajeitar tudinho pra criar. Vamos lá. Eu vou secar. Agora, eu vou baixar o cano. Pra secar. E mais tarde, a gente faz a pescaria. Essas plantas aqui na Verdala Última, tá floridas, ó, né? Amanhece um dia assim, essas plantas, né? É, dá lugar. E depois podar elas, pra elas brotarem. Bora lá, né? Vamos, ó. O ponto que interessa, né? Oi, Tubi. Oi, Tubi. Na casinha, né, Tubi? Vamos ver a coxa dessa casinha, viu? Aí, vamos passando aqui. Vamos passando. Aqui é pertinho. Ó, beijo, como estão aqui animados. Quando a gente chega, aí já fica assim, ó. Tudo animado, é tudo pra comer. Mas eu não quero nem dar ração a eles agora, porque eu vou tirar eles pra lagoa. Aí não presta botar ração, porque eles enchem o gosto e fica prestando de muito oxigênio. É melhor tirar assim, antes de dar ração. Aí eu vou baixar o cano ali. Ô, ô. A gente anda. Pra secar ele, é só baixar o cano aqui e enxergar ele. É, eu falei assim que é a sujeira, ó. Eu não pensei que não fazia isso, viu? A sujeira tá aí também, né? É, ó. Tá vendo? Ele vai ficar no fundo, né? E o poço também, né? É, o ritone. Pronto, aqui o nível tá mais baixo, eu venho até quando seca tudo. Agora é só esperar secar. Ali eu botei uma telazinha que eles não passam por dentro. Aí quando ele baixar o nível, aí eu venho aqui. Já arrumei uma rede de arrasto, um reduxo. Dá uma pequenininha, aí eles não sofrem nada. A gente pega aqui e já solta ali. Na lagoa. Eu vou dar até uma olhada naquele cofre, né? Cadê? 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 Isso aqui você pega, né? Interessante. Se eu botasse ração na caixa dele dentro, você acha que não pegava mais? Eu nem sei. Talvez eu não botei. Eu não sei porque. Depois eu vou lá em cima e vou buscar só para eu ver. Depois eu vou fazer a tentativa de botar. Só para ver botar um pó de macaxeira dentro. Era bom, não era? Eu vou tirar isso aqui. O pessoal pede que o seu povo está arrastando. Primeiro botava batalha. Depois parou de pegar. Mas corre assim. Uma hora pega, outra hora não pega. O peixe só entra mais quando bota ração. Quando eles estão passando porno. É? É. Mas quando a lagoa está cheia, tem muito alimento. Ah, mas ele vai para a lagoa de novo. É mesmo. Ele vai para perto. É mesmo. Agora ele vai dar um pulo que é da lagoa. Tá de caramba. Fica aí. Ele vai para cima. Agora é só esperar aqui secar. Daqui a pouco nós começamos a pegar os peixes. Vamos começar a pescaria agora. Eu vou mais ver. O menino vai ficar aqui no comando da câmara. É. 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 Eu vou tirar logo aqueles tijolos para não atrapalhar. É. Não está. Agora é que está liso aqui pelo jeito. Ah. Mas se quiser terra, entra. É. É. Ah. Mira. Coraura. Vão entrar? Vão entrar? Lugos galera. Wow? Lugos税. Tá tudo ruim. Vamos lá? Nossa senão é aμε! Nossa senão! Bem devagarzinho, bem facilmente. Esses peixes, minha gente, eu vou soltar na lagoa. Eles já estão grandinhos, mas nem a coronaré nem a traída pega eles. Chore na части. Chore na parte. Chore na parte. Chore na parte. . . . . . . . . O que é que ele não está produzindo? O que é que ele não pode? O que é que ele não pode? Foi essa semelha que produziu. E o que ele não está sendo dentro? Eu botei um... Só uma vez no povo, eu botei um peixe aqui dentro. É produzido. Agora tem peixe, não tem? Vai no ar, não valeu muito. Olha, está aqui, minha gente. É da bagaceira. Veja, mostra. A quantidade de peixe aqui. A quantidade de peixe aqui. Pode ficar muito forte. É, esses grandão é bom de botar para o braço. Né? Não basta um tamanho bom, tá? Passado na laguna. Aí a traída não pega mais, não. Não pega mais, não. Bora levar para a lagoa ali. Agora os peixinhos só do tipo, né? É. Você consegue pegar? Peraí, se eu tirar logo esse bilho e vou para fora, é para nós. Tem dois ganhos aí, ó. Tem. Eu sei quanto é que botou, foi? Foi. Mas cresceram, viu? Por que é que botou hoje? São os frangos que eu peguei ali no... Os peixe médio que eu peguei no corre. Os frangos? Os frangos. Os frangos de peixe, né? Eu vou botar aqui para... Para ver se eles crescem. Só tá aí. Terceiro que só. Olha. Onde é que eu botei? Só tá aqui mesmo. Aí um pouquinho aqui, ó. Ele embora para a lagoa. Será? Embora aqui, né? É? Tá ali, assim. Vou botar para fazer uma assada. Fazer uma assada. Esse aqui também tá grande. É três, geral? Era. É. Olha, outro lá. É outro. Olha, tá aí, ó. Aqui tem que ficar nesse frio. Olha. Tem umas ferguinhas que você leva. Esse aqui é bom para a lagoa. É, para a produção, né? Olha. Olha. Olha a quantidade de peixe aqui, mano. Aqui é vinte. Tem ali, mano. Eu vi. Traz para que a gente vai ficar aqui. Olha. Olha. Olha ali. E Murilo ajuda todo mundo. Aqui é o outro. Aí é uma bênção. Tirou de um ponto para o chino. Olha aqui. Deixa eu olhar ali. Olha a quantidade. Que lindo! Que lindo! É um no rio. Olha o de leão. É uma bênção. Não sai nada na água. Só fumado, né? Olha. É uma bênção. Frias no posto de chão para a lagoa. Olha. Frias no posto de chão para a lagoa. Olha. Olha. Agora é bagaceiro de peixe. Olha. Agora é bagaceiro de peixe. Que benção, meu amor. É uma bênção de Deus. Olha a lagoa aí agradece, né? Agora aqui. Uma cornada de peixe dessa aqui. Aqui dentro daqui há três meses está tudo grande. Não tem aqueles ali. É verdade. Nesse espaço aí é que eles crescem. Para crescer. É uma bênção. É uma bênção, viu? Vai dar outro? Vamos dar outro para ver se não tem. Precisa fazer isso de vez em quando. Eu vou ter um posto em reserva só para isso. É. Mas é mesmo esse aqui, né? Já está aqui para isso, gente. Criando aqui, olha. Soltando na lagoa. A pescar de novo vai dar outra rebichada. Agora eu acho que ficou pouco, não foi? Foi? Que ficou foi pouco. É, vamos ver se ficou. Ficou bem. Que ficou bem, que é bem terushinho eles. Eu acho que eu estou amintitindo. A gente resolveu. A gente resolveu. Que fachinho. Que fachinho, quem está ali? Eu sou amintitindo. Vou dar um pouquinho. Eu sou amintitindo. Eu sou amintitindo, né? E aí? Eu tenho um pouquinho. Eu estou amintitindo. Eita, agora eu não vi, tem um monte de pôs. Agora é um pisco só do jorapilápia, viu? É. Olha só. Falta uma lagoa e esse capim parque, né? Eu acho. É, tem uma lagoa que vem. E se soltar certo e dar certo nesse poço? Oi? Só passar aqui? Esse pequenininho? Sim. Era melhor, né? É. Daquela outra vez não, porque era muito peixe para catar. É. Agora dá para fazer isso. Só cair. Porque não tem traíra aí dentro, né? É, aqui não tem traíra, é bom mesmo. Porque estão criando aqui para a lagoa, né? A Arnaldo aqui está alimentando. É, a Arnaldo está alimentando esses aí também. Já está quase bom de soltar os de Arnaldo. Vai para a lagoa também. Então, pode botar aí. Eu já botei. E esse já vai ficando, né? Esse daqui já vai ficando aí. Descer. É. É. O que não está ótimo. Pronto, agora esse aqui nós já botemos na lagoa. Agora eu vou tirar uns dali para botar para engordar. E o outro lá de baixo eu vou botar no poço grande. É três etapas de peixe que eu vou fazer hoje. Aqui é a tampa desse outro aí, desse poço redondo. Eu vou tirar aqui, eu vou esvaziar ele. Vou pegar os peixes e botar ali para acabar de engordar. Porque esses já estão grandes, já estão com meio quilo, 600 gramas, 700, todo tamanho aí. Está entupido por causa de que está com uns 15 dias que eu fiz de limpeza. Aí já juntou sujeira de novo. Mas eu vou passar uma mangueira aqui, depois vou passar aqui que desentope. Aí, agora desentupiu, agora daqui a pouco está seco. Para a gente pegar os peixes. Agora vamos pegar o outro poço para secar, não é? É, sai, usa aqui agora. Só que o meu quer soltar lá, não é, não é, não? Além do poço. É. A imposto é que eu vou acabar de engordar ele. Valeu, né? E aqui ele vai colocar camarão também, não é, não? Aqui. É. 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 E agora? O que é isso? Bote um bolo no bolo, é melhor. Olha, vou tirar o bolo no bolo depois. Bote um bolo da jeito, não fica funcionando, porque o chá é muito peso. É muito peso pra vocês, não consegue não. Não dá pra não estar pra falar não. Não consegue não, mas dá. Deixa eu ajudar aí, e eu digo que não sai. Deixa eu ver com a crema. Vou botar a gaieteira agora. Ai... Mas, rapaz, eu admirei. Olha o tamanho das tilápias que estão aqui. São três meses e meio. Tudo bonita. E essas aqui cresceram demais, viu? Passaram do limite. Nunca vi crescer desse jeito. Eu separei uma ali, porque eu quero pesar ali em casa. Separei uma das maiores. Aí, olha. O tamanho dessas duas aqui. Vamos ver se nós levamos... Vamos levar logo diretamente pra outro curso, né? Agora eu vou conseguir pra pegar. Quer que eu ajude aqui? Um fogato, meu Deus, vai tirar. Oi? Eu sei, faz ajuda? Vou. Dá pra gente ir atrás. Vou gravar ali. É a capa. Deixa a capa. Vai entrar pra lagoa ou vai deixar aí? Não sei, vou tirar aí. Não sei, vou tirar aí. Vou gravar ali. Vou gravar ali. Tá gravando? Não. Olha aqui, minha gente. O movimento é esse aqui. Agora é peixe, né? Graças a Deus. Trovando esse poça aí é mais freque, né? É, freque. Prova que tudo aí é melhor. Depois que vai pegando, vai soltando aonde. Vamos deixar pra ela passar aqui. Um bom goê de feixe. Um bom goê de feixe. Mais pra lá. Pode dormir aqui. Aqui assim tá bom. Oi! Vamos arremessar. Na hora do arremess. Esse grudou. Esse grudou. Esse grudou. Pronto. Aí. Já estão bonitos. Aí eu vou botando mais uma raçãozinha. Esse peixe aqui eu vou vender no pessoal da redondeza. Que nem eu falei. Aí eu vou botando mais uma raçãozinha. Enquanto isso, aquele dali. Do poço grande eu deixo tudo pra semana santa. Eu não quero mais pescar ali. Por causa disso. Que é o único peixe que eu tenho. Pra vender na semana santa é aquele dali. Aí esse aqui fica pegando de quilo em quilo. E vender no pessoal. Vou dar mais uma redada ali. Que o sequinho de sobrou. Pra trazer pra cá agora. Mais uma redada. Agora tem que ter. Tudo! Aqui tem o bicho encantado viu. Aqui já acabou. Vamos olhar agora que tem. Aê. É isso. . 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 Olha, que coisa linda aqui, minha gente, olha o surubinho, tudo pintadinho, né? É, que coisa linda. E é peixe gostoso aí, viu? Pescaria feita e retrasida. Agora tem aquele outro lá, o poço que já tem 200 tilápia que eu vou botar nesse poço grande, que é a tilápia que estava na piscina naquele tempo. Eu botei ali, já estão grandinhas, aí eu quero tirar elas lá, que elas estão até meio imprensadas, né, Galê? E está muito para o tamanho do espaço. Aí eu vou pegar agora lá para botar nesse grande daqui. Vamos lá, né, Galê? E aí... E aí... Vou pegar aqui... E aí, né? Olha que rebichador lindo aqui. Está lindo, olha o tamanho deles. Olha lá, tem uma pedra dentro, e tem peixe pequenininho também para produzir, foi já? Esses pequenininhos, acho que foi daqueles que desceram do cano, os poços. Agora eu vou ver se eu capo esse peixe aqui, porque esses pequenininhos não quero botar não. Por que? Esse aqui eu queria botar no Poço de Arnaldo ali. Levo logo para lá, depois eu volto para eles. Levo logo para lá. Vamos contando assim, um, dois, três, quatro, cinco, sete, um, dez, onze, treze, setenta e um. Agora eu vou botar lá no Poço de Arnaldo, esses aqui. Olha, eles ainda tem uns treinos, mas não dá vontade de vir comer. É, eu vou botar aqui, daqui a pouco eu vou trazer ração para eles. Ah, ok. Esses aqui eu boto lá, porque a Arnaldo está alimentando os peixinhos lá pequenos, aí alimenta esses treinos para soltar na lagoa. Botei tudo na lagoa desse poço aí grande. Chegou agora da curiosidade, que eu estava curioso para saber quantas gramas vai dar esse peixe aqui. Essa já chutou em um quilo e quatrocentos. Um quilo e quatrocentos. Eu acho que vai dar um quilo e trezentos por aí. Vamos ver, né? Vamos ver. Agora eu vou admirar a idade. É, um peixe com três meses e meio. Olha, essa ganhou, olha. Um quilo e quatrocentos e quarenta. Olha, meu gente. Um quilo e quatrocentos e quarenta gramas. Um peixe com três meses e meio. Chega num peso desse, né? Agora é aí, meu gente, esse cresceu. E tinha mais, né? Eu peguei cinco desse aqui. Já o pangasso eu vou pesar para nós ver. Arnaldo, que é um quilo e quatrocentos e quarenta. É isso, quase um quilo e meio. Foi, pode dar um pouquinho para aquele meio. Um quilo e quatrocentos. E esse pangasso? É um pangasso, né? É. Olha, um quilo e oitocentas. O pangasso, meu Deus. Um quilo e sessenta e dois. Naquele tanque ali, rapaz. O negócio é oxigênio e ração. É oxigênio e ração. Cresce mesmo. Cresce que é admirável. O que é incrível é o tilato. Com três, três meios e meio. Não, não é? Esse foi da de Mirada. Foi. Porque os outros estavam numa faixa de setecentos, meio quilos. Seiscentas gramas. Aquele que eu vendia antes. Mas no meio, tem uns que desenvolvem mais. Desenvolve mais. Já vem, já vem, tem maiorzinhos. Já vem, tem maiorzinhos. Já vem, tem maiorzinhos. Na compra mesmo lá. Na compra lá. Eles vêm maiorzinhos no meio. Vêm maiorzinhos. Toda peça é assim, né? Tem maiorzinhos. Não é? É. Toda espécie. É esse tipo de espécie. É. É mesmo. Tem um mais desenvolvido que eu. Tem um mais desenvolvido. 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 Mais um vídeo que eu estou apresentando aqui da minha criação de peixe. Pegando, soltando na lagoa, soltando lá do poço. Fazendo o manejo dos peixes. É verdade. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um abraço bem carinhoso para todos vocês. Tchau. Tchau, minha gente.